Um detalhe da notícia no nosso canal no YouTube, fala aqui rapidinho com o rapaz que teria cometido essa tentativa de homicídio. Ele concordou em conversar com a gente aqui no nosso canal no YouTube. Ele pediu para não mostrar o rosto, o que a gente vai seguir, o que ele está pedindo. E vamos saber que é a versão dele, que é o que aconteceu. Pode mostrar. Pode mostrar? Como é teu nome completo? Meu nome é Carlos André Ferreira Barbosa. Carlos André Ferreira Barbosa. Por que foi essa situação aí, Carlos André? A situação foi essa, com todo o respeito. Eu estava sentado na pasta do abacaxi novamente, o rapaz chegou, deu três tapas na minha cara, depois deu mais duas. Não, mas por que deu três tapas na tua cara? Apesar de Deus, eu não vou me ter só a pessoa não, porque foi querer me roubar novamente. Isso. Então, portanto, com todo o respeito, eu cheguei e revidei, né? Naquita vez novamente, com o respeito aí. Então, portanto, filho de Deus, eu não vou chegar e não vou estar apanhando na cara, né? Que ninguém faz de ganho. O senhor gostaria novamente de estar chegando e estar apanhando na cara. Aí como é que você fez lá? Eu cheguei e meti a faca nele pronto. Eu meti a faca nele lá? Tá. Você lembra que foi que você atingiu ele nas costas, na barriga? Não. Na clavícula. Na clavícula? Você se arrependeu disso aí, Carlos André? Rapaz, eu não me arrependi não, porque ele chegou ali na minha cara. Você já tinha brigado antes? Sim, eu tinha. Ele deu no burro na minha cara. Eita, rapaz. Aí, quer dizer, esse desentendimento já tinha ocorrido antes, né? Com certeza. Você já tinha metido a faca nele antes, não? Não. E agora? Ele que chegou novamente e procurou, com todo o respeito. Aí o Carlos perdeu a paciência, né? Aí eu perdi a paciência novamente, aí eu cheguei a essa conclusão e pronto. Ok. Carlos já foi preso antes, não? Com certeza. Tá certo, então. Por que, Carlos? Rapaz, eu não obedeceu, não. Por cachaça novamente. É verdade. Mas eu já cheguei, fui preso em liberdade, graças a Deus. Pois é, pessoal que acompanha o nosso canal. Eu não ia nem gravar, mas o Carlos disse, não, eu quero que grave. Foi verdade, Carlos? Com certeza. Ok. Tá aí, o Carlos disposto e conversou com a gente tranquilamente. Tá aí. Você que tá acompanhando as situações, acompanha a gente no nosso canal. Então, deixa o seu like e o Carlos é disposto. Com ele não tem negócio, não. Tá disposto e queria contar o que aconteceu. A verdade tem que ser dita mesmo, né? Porque a pessoa que mete, né? Tem perna curta, né? Porque tem muitas pessoas que chegam a mentir, né? Olha aí, o Carlos que disse, mentira, tem perna curta. Ele abraça e até o próximo vídeo. Tchau.